No desempate, Fernando José de Assis Costa montando Ludona. É o nosso conhecido Bigorna. Ele já venceu uma prova aqui no dia de ontem. Vamos ver esse desempate, vamos acompanhar o desempate dessa prova de 1,50m do CSI, aniversário da Sociedade Ípica Brasileira. Vem galopando forte. Vamos lá. Bom, está indo para o último obstáculo. Está aí, zerou e num bom tempo.